Para todos ouvirem E isso foi tipo um final de semana que você pegou e ficou gravando É um dia Você pegou e falou, bom, vou tentar Olha lá Essa foi uma vítima do Richard Ramirez Não é o Richard que tá falando É uma vítima, é uma das mulheres que... Isso pra mim parece uma voz de mulher E eu escrevo porque... Quero botar um outro arquivo, os dois na sequência Como acontece o experimento, eu conto pra vocês E o que que fala aí? Não dá pra saber Vamos lá, mais uma Presta atenção no que acontece antes da batida Pegou? Maluco, né? E de novo, é sempre o que? Um som bizarro, um som estranho Com a dilatação da matéria em seguida Vocês percebem essa relação Desse... É um padrão É algo que acontece É voz humana? Bom, ele entendeu como sim O assassino O assassino Richard Ramirez A inteligência artificial diz que sim Ou pelo menos ela guarda dentro Deixa eu dar um... Agora um... Como fala? É o normalize na cousa Ele mostra a denormalize Para todos ouvirem Ele mostra, rapaz É tempo real Foi Foi É um dia Você pegou e falou Bom, vou tentar... Olá Essa foi uma vítima do Richard Ramirez Não é o Richard que tá falando É uma vítima É uma das mulheres Isso pra mim parece uma voz de mulher E eu escrevo Quero botar num outro arquivo Os dois na sequência Como acontece o experimento Eu conto pra vocês E o que que fala aí? Não dá pra entender Pronto, ctrl-v Isso Pronto A gente agora tem os dois na sequência Aqui pra ouvir São muito iguais Sim Principalmente Principalmente esses daqui Que eu tô selecionando Eu vou botar em loop esses Então eu tô tirando Esquece o gravão do começo Esquece o outro Bruto, eu mando o bruto Mais agudinho do final Eu faço as marcações Da minha primeira impressão Daí você escutou e viu Opa, acho que tem uma coisa aqui Daí Olha isso É a... Cara, eu diria que é a mesma voz E quem diz é o programa Um viva pro seu microfone Um viva pra sua vontade de gravar Um viva pro RX Advanced Que eu tô usando E um viva pra minha vontade De querer ouvir isso É o software Eu vou passar Aquela ferramenta Que o povo delira Avião É proibido Tá Existem leis pra isso Eu lembro que eu morei Perto do aeroporto Uma época Às 11 horas da noite Começava a descer Tudo que era Boeing Pro pátio Não ficava um Tá E outra Aqui eu não moro em Guarulhos Então não é o aeroporto internacional Onde tem voo internacional De madrugada Tá Onde moro não tem Então Vamos ver isso aqui Moto com paulada Que paulada? Olha que paulada O Richard Ou ele gosta de moto Ou ele detesta a moto Aí motoqueiros Se liga nisso O Richard Ramirez Está de olho em vocês E morreu Entendem A questão Pode ter uma correlação sonora Eventos na rua Com os seres aqui de casa Pode? Pode sim Isso a gente já documentou O Célio e eu E a gente já trouxe Esse conceito de que Existe uma correlação Quando essas consciências Elas ficam presas na sala Devido a técnica do budismo Que a gente utiliza Junto com outras técnicas orientais Essas consciências Elas perduram por Duas Dois dias São dois dias Que o máximo Consigo prendê-las Por quê? Porque A programação dos cristais A forma pensamento colocada Ela esvair É normal isso acontecer Então quando a gente faz Esse processo E essa consciência Fica na sala Ela tenta interagir Com todo e qualquer tipo De coisa que está acontecendo Simultaneamente Ao redor dela O silêncio É uma tortura Porque é como se ela Estivesse parada E ela não consegue fazer nada E a energia do corpo dela Tende a agir Perante a tudo que está Naquela região Ou acontecendo simultaneamente Então quando passa Um carro Por exemplo Ela vai ser A chamada atenção Para o veículo Que está subindo a rua Então Na hora que chama atenção O corpo de energia Desse ser Se expande E vai agir Sobre a matéria Que é o efeito Da paulada De novo Sabe quando alguém Chama a sua atenção E você fala Ei Ou Você age E a sua Primeira manifestação É o quê? Oi O que é? O que é isso? O que está acontecendo? O que foi? É a curiosidade É a energia voltada Ao E aí? O que foi? Quando passa o carro A energia dele Vai ficar Procurando Uma forma de sair Daquela situação E ele vai Obviamente Dilatar Ou agir Sobre a matéria Que está ao seu redor De novo Ele não pegou O cercadinho E arremessou contra a TV Ele não pegou Aquele cercado E jogou pela janela O que eu queria muito Que ele fizesse Mas ele não fez Por que ele não fez? Porque espíritos Não movem a matéria Vamos lá Mais uma Presta atenção No que acontece Antes da batida Pegou? Maluco, né? E de novo É sempre o que? Um som bizarro Um som estranho Com a dilatação Da matéria em seguida Vocês percebem Essa relação Desse E pau É um padrão É algo que acontece Peraí A matéria não precisa Do Para instalar Alguma coisa Está se fazendo presente Causando esse efeito Então nós temos Então nós temos Como se fosse Essa dilatação Dessa energia Por essas consciências Então eles aumentam Como se estivessem Enflurecidos Ou enraivecidos O microfone Capta esse pulso De energia Essa intenção Que é emitida Pela consciência Ele capta E gera Esse som Tá? E quando Ele gera Esse som Esse som Essa reverberação Acontece sobre a matéria E aí vocês escutam Esse pequeno estalido O corpo humano Ele emite calor Você pode Interagir sim O seu calor Com a matéria Só que você não vai Escutar os estalidos Ou qualquer tipo de som Que o seu corpo O seu calor Vem agir sobre a matéria Por exemplo Aqui já tá começando a esquentar Eu tenho Não só a minha energia O meu corpo Que tá gerando calor Eu não sei nem Quanto de temperatura Estou gerando agora Neste momento Mas obviamente É uma temperatura Tão elevada Não é mesmo? Então eu tô com uma Temperatura elevada Corporal Óbvio Porque eu estou Interagindo com vocês Interagindo com a máquina Aqui tá gerando calor E aqui eu tenho Dois refletores Filhos do Mararuta Que tão pegando fogo Em cima de mim Então meu corpo Tá agindo sobre a matéria E esse agir sobre Eu tô com 140 BPM Porra meu Porra Agora caiu Estranho Agora foi por 80 Devia ser na época do treino Que eu tava treinando perna hoje Tá? Então nós temos essa interação Só que eu não escuto Só que eu não escuto A dilatação da matéria Se eu pegar o microfone E colocar aqui E deixar só As luzes Provavelmente os estalidos Vão acontecer Mas sem esse começo Você escutou? Uh! Uh! Olha que louco E a paulada E ainda tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Muita coisa legal Teve outra voz feminina E tudo mais Muita coisa legal